Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e também através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. A partir de agora você acompanha o sorteio desta noite da Mega Sena, é o concurso 2.322 que tem prêmio principal de R$ 3.316.988,79. Esse prêmio pode sair para você hoje, então já se prepara com suas apostas aí porque já já você vai conhecer os números premiados desta noite. O nosso Globo Nº 1 está preparado aqui para o sorteio, já está girando e com o suporte carregado com 60 bolas numeradas de 01 a 60. E deste Globo vamos sortear as seis dezenas da Mega Sena. E para conferir de perto cada detalhe do nosso sorteio, eu conto com a presença de duas auditoras populares, a Beatriz Souza e a Daiane Moreira. Obrigada pela presença. Elas já acompanharam de perto os nossos procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então vamos começar, por aqui está tudo pronto, bolas posicionadas, valendo! Globo girando para o nosso sorteio desta noite da Mega Sena, é o concurso 2.322. Vem chegando a primeira bola sorteada, é 05. Bola 05, confira do início ao fim a sua aposta. Você pode levar prêmios a partir de quatro acertos. Vem chegando mais um número da Mega Sena, é bola 10, número 10. Nesta noite, valendo mais de 3 milhões de reais. Mais uma bola chegando, é 0,2. 0,2. Será que você está com sorte hoje? Esse prêmio pode sair para você. Vem chegando mais uma bola sorteada, é 29. 29. Globo girando, a sua sorte está girando. Qual será o próximo número sorteado? É bola 34. Bola 34, só falta mais um número. Mais um número para fecharmos o sorteio desta noite da Mega Sena. Vem chegando, é bola 41. Bola 41. Temos aqui as seis dezenas da Mega Sena desta noite. Vamos conferir. 05, 10, 02, 29, 34 e 41. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa da RIT TV. Uma ótima noite para você e até mais.